Olá pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal da MTED e trago para vocês informações sobre um dos sete modelos conceituais que a Jeep apresentou para o evento de Páscoa Easter Jeep Safari edição 2021. Conto tudo para você sobre esse evento ao final deste vídeo, ok? E chegou a vez de falar do Jeep Wrangler Rubicon 392, que já está a caminho de entrar em produção. Mas inicialmente foi concebido como um conceito com motor V8 de 6,4 litros, que entrega 485 cavalos de potência e 644 Nm de torque. Trata-se de um Rubicon de quatro portas modificado com escapamento ativo de dois modos que alterna o som entre selvagem e estridente. Um capô com entrada de ar central, meias portas personalizadas e um teto elétrico Sky One com painéis laterais removíveis. O exterior granite crystal contrasta com o bronze dos ganchos do reboque, emblemas, molas, amortecedores e rodas. O interior possui forro de proteção resistente e bancos de couro Oxblood Red com costuras douradas. Assim como todos os outros modelos, recebe um kit de elevação da Jeep Performance Pats de 2 polegadas, rodas com bedlock de 17 polegadas e pneus de lama 37 polegadas. Guarda-corpos Mopar para lamas de aço com guincho warning e placa de proteção de aço foram adicionados para reforçar a proteção e ajudar a superar terrenos traiçoeiros e situações exigentes. Você acabou de conhecer um dos sete carros conceitos que a Jeep apresentou para o evento Easter Jeep Safari 2021, que é organizado pelo clube Red Rock for Wheelers de Moab, uma cidade situada no estado de Utah, nos Estados Unidos. O evento consiste em dirigir por trilhas, principalmente passeios de um dia. Partindo de Moab, um evento de nove dias no total. Bastante, não é? O Jeep Safari começou em 1967, organizado pela Câmara de Comércio daquela cidade como um passeio de um dia. O evento cresceu ao longo dos anos e hoje ocupa nove dias do calendário local. A partida acontece sempre no famoso Big Saturday, que é o sábado do fim de semana da Páscoa. Nesse ano ocorre entre os dias 27 de março a 4 de abril. E agora que você já sabe do que se trata o evento, continua acompanhando os nossos vídeos porque a gente vai falar de todos os sete modelos, conceitos que a Jeep apresentou para este evento. Eu vou falar todos eles para você agora, tá bom? Que é o Jeep Magneto, Jeepster Beat, Jeep Red Bear, Jeep Orange Pills, Jeep Far Out, Jeep Wrangler Rubicon 392 e por fim o Jeep Top Dog. Legal, mas antes de encerrar esse vídeo eu tenho um convite para você. Está vendo a camisa que eu estou usando, né? Em Ted aqui embaixo, mas não é bem um time de futebol. É um canal no YouTube chamado 7 a 1 em que eu falo sobre futebol. O canal não é só mel, tá? Tem outros quatro jornalistas envolvidos nesse projeto que está super divertido e a gente já trouxe algumas entrevistas sensacionais com César Maluco, Zico, o Dadá Maravilha, Dr. Clóvis Munhoz, Buga, enfim, muita gente boa já passou pelo nosso canal. A gente faz análises, corneta bastante, tem informação. Então acompanha também o meu trabalho junto com esses meus amigos, o Luiz Fernando Seco, Renato Siqueira, Leonardo Santiago, Vitor Granella, lá no canal 7 a 1 no YouTube. E para você que chegou até o final desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do canal da Em Ted. E não pode deixar de compartilhar, manda para todos os seus grupos do Zap Zap, Facebook, LinkedIn, Instagram, onde você quiser e puder, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo aqui no canal da Em Ted. E aí